Every law is illegal. Every law is illegal. Every government upon a face of this earth today is illegal. Not one of them is legal. Caminho sobre brasas em direção ao abismo, nesta selva que é a Tuga, e onde reina o cinismo. Eu sou anónimo, sem rosto, pronto para fazer vingança. Eu acredito na revolução, eu tenho esperança. Mas é toda esta farsa, governo após governo, que bloqueia o meu povo humano em estar ando medo. E arranja-se uma crise para nos cortarem tudo, para viver sob a batuta desses que controlam o mundo. Para deprimir em massa e falir os mais pequenos, sem dó nem piedade, este é o sistema que temos. E acredito que isto afeta a alma de quem sou e luta para conseguir um emprego nesta terra que é do nunca. E eis que chegas ao limite, a um passo do precipício, caminhas em zig-zag, só pensas em suicídio. Mas o mundo não é deles, não podemos ser cobaias desta ordem mundial que é o diabo de saias. O amor não é amor, quando a amizade se dissolve, mas quando o respeito é mútuo, tudo fica mais forte. Quando é que metem na cabeça que esse é o caminho certo, quando só restarem notas para comerem, isso é certo. E eu não vou ficar calado, não vou ser manipulado, eterno revolucionário, missil apontado ao Estado. Um dia o barco vai ao fundo, será cada um por si, porque nesta merda de terra foi e será sempre assim. E o barco vai ao fundo, será cada um por si, porque nesta merda de terra foi e será sempre assim. E o barco vai ao fundo, será cada um por si, porque nesta merda de terra foi e será sempre assim.